Boa noite! De volta pra casa, fim do feriadão de Tiradentes movimenta as estradas nesta terça-feira. Sem solução, com coleta suspensa há duas semanas, lixo continua se acumulando nas ruas de São Leopoldo. Na capital, iluminação pública em parques e praças será qualificada até o final do ano. A morte da esperança. Há 30 anos, os brasileiros viviam o drama de perder Tancredo Neves. O primeiro presidente civil eleito após a ditadura, que não chegou a tomar posse. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Na época, a secretária de imprensa do Palácio do Planalto, o ex-governador Antônio Brito, fala com exclusividade sobre os bastidores da história. Amor à cultura. Festa da leitura leva apaixonados por literatura para a usina do gasômetro. E saiba onde encontrar os melhores locais para comer um bom cachorro quente em Porto Alegre. O retorno do feriadão de Tiradentes nesta terça-feira foi tranquilo nas rodovias gaúchas, mas a volta para casa exige atenção dos motoristas. Até amanhã desta quarta-feira, aproximadamente 70 mil veículos devem retornar a Porto Alegre. A movimentação nas estradas no feriado de Tiradentes foi considerada normal. Mesmo assim, desde sexta-feira foram registrados mais de 560 acidentes e um total de 22 mortes. 14 nas rodovias federais e 8 nas rodovias estaduais. O número poderia ser ainda maior se não fosse a fiscalização ostensiva da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar nesses quatro dias. A Operação Viagem Segura já fiscalizou mais de 40 mil veículos no feriadão de Tiradentes. O trabalho vai continuar até a meia-noite de hoje em todas as rodovias gaúchas, principalmente nas vias de acesso à capital, onde é esperado um aumento no fluxo, em função daqueles que estão retornando do feriadão. Pela rodoviária, cerca de 15 mil pessoas devem retornar a Porto Alegre. A coleta de lixo foi retomada de forma parcial em São Leopoldo. O recolhimento regular dos resíduos está suspenso há duas semanas. Apesar do retorno dos caminhões às ruas, a população ainda convive com os problemas causados pelo acúmulo de lixo dentro e fora de casa. Nas lixeiras, esparramado pelo chão, pendurado em árvores. Em São Leopoldo, o lixo está por toda a parte. A coleta deixou de ser feita há cerca de 15 dias, porque a empresa que prestava o serviço diz não ter recebido os pagamentos devidos. A Prefeitura nega. Nas ruas, à medida que o lixo aumenta, o mau cheiro se espalha e animais indesejados aparecem. É bicho, é mosca. Como os moradores são muito perto do quadro de lixo, então está ficando até anti-adequado para o pessoal morar dentro de casa. Neste condomínio do bairro Santos Dumont, os moradores dizem que a coleta não acontece há 20 dias. Aqui vivem cerca de 300 pessoas. E o depósito de lixo do condomínio está, sim, totalmente cheio. O lixo agora se acumula no pátio e também na calçada, em frente aos prédios do condomínio. Quase todos os apartamentos estão com suas janelas fechadas, porque é mosca e o cheiro ruim fica entrando dentro de casa, o que torna insuportável. Dona Maria recorreu a uma solução caseira para não acumular lixo. Veio para a horta fazer adubo, os papéis do banheiro eu queimei e o seco, o caminhão passa, né, pegar que vai para a cooperativa. Então eu me livrei assim, mas aí o pessoal está se vendo meio apertado, né. Desde segunda, 11 caminhões de lixo trabalham 24 horas no recolhimento de resíduos. A coleta é feita por uma empresa contratada emergencialmente. 400 toneladas já foram retiradas das ruas, mas outras 700 ainda aguardam destino. Por onde os caminhões passam, o sentimento é de alívio. Agora a gente está aliviado, né, a gente sabe que essa coleta a gente espera que continue, né. Neste restaurante, que serve 200 refeições diárias, os funcionários finalmente conseguiram esvaziar a caixa d'água comprada para armazenar o lixo extra, que também tomava conta da entrada do estabelecimento. Espero que continue agora, né, eu espero que não venha acontecer novamente a gente ficar tanto tempo agora sem a coleta, né. A prefeitura promete deixar as ruas limpas até sexta-feira. Hoje faz 30 anos da morte do primeiro presidente civil, após 20 anos de ditadura militar no país. Tancredo Neves foi escolhido de forma indireta por um colégio eleitoral, mas não chegou a tomar posse. Símbolo da esperança por uma nação democrática, seu fim precoce e inesperado comoveu o Brasil e fez espalhar novamente o temor pela segurança institucional. Os brasileiros insatisfeitos pediam nas ruas o fim da ditadura. Além da repressão política, o Brasil vivia a inflação galopante, o desemprego. Mas os militares tinham força no Congresso. A proposta foi rejeitada pela Câmara. A mesa que é silêncio. O Brasil, 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 Brasil. A pressão popular pelo voto direto se transformou em frustração. A alternativa negociada foi a eleição indireta pelo colégio eleitoral. Pedro Simón lembra que o PMDB, partido da campanha pelas diretas, tinha uma indicação clara entre seus líderes. O doutor Luiz não podia ser candidato numa eleição indireta pelo bolo de desaforo que ele tinha dito. O candidato natural era o Tancredo, que não tinha fechado nenhuma porta. O mineiro Tancredo de Almeida Neves foi um conciliador em momentos de crise. Ele foi o ministro da Justiça de Getúlio Vargas quando o presidente acabou se suicidando. ajudou a evitar um golpe militar negociando o parlamentarismo e a posse de João Goulart na renúncia de Jânio Quadros. E 24 anos depois foi o nome de consenso, até para os dissidentes do partido da base do governo militar, a antiga Arena, que foi rebatizada como PDS. O próprio vice de Tancredo, José Sarney, renunciou à presidência da antiga Arena e ingressou no PMDB. O então senador Carlos Guiarelli estava entre os dissidentes que formariam o partido da Frente Liberal. Eles não votaram em Paulo Maluf e apoiaram Tancredo para a vitória. Tancredo de Almeida Neves, eleito com presidente civil na presidência da República. Essa foi a última eleição indireta do país. Ele tinha essa visão de transição que superaria os partidos. E ele era um político jeitoso, pacificador, conciliador. Flávio Kutzi, um dos fundadores do PT, voltava do exílio depois de 14 anos fora do Brasil. A ditadura acaba saindo suavemente e podendo controlar ainda os fatores que viriam depois. A síntese de determinados empates da história se faz através de um personagem, e o Tancredo é um deles, que consegue se mover melhor em circunstâncias complexas como essa. Mas o presidente eleito não toma posse. É inexplicável. Nós éramos amigo íntimo, vivíamos juntos. Quando tinha aquela dor, ele telefonava para o médico dele de Minas Gerais. Ele dava uma receita, ele comprava, passava. E vieram notícias que ele estava com um problema esse de verticulite. E era algo que ele tinha tempo. Doze horas antes de ele assumir, estoura. E ele tem que fazer uma operação de emergência. A cúpula política passou aquela madrugada em claro. O cirurgião anestesista, o paciente, e uns 15 políticos dentro da sala cirúrgica. O que ele queria, o que ele queria. Então ele dizia o seguinte, que ele podia assumir às 9 horas no quarto. Podia assumir no quarto. Ele se licenciava. Deixou assumir, pois faz o que quiserem. Porque ele tinha certeza que o governo não passaria o comando para o Sarney. Sarney, vice-presidente. O Ulisses Guimarães, presidente da Câmara. Em uma reunião com o último presidente militar, João Figueiredo, e o futuro ministro da guerra, Leônidas Gonçalves, a decisão foi baseada na Constituição. Ele deu a carta. É o vice que assume. E o doutor Ulisses disse, é o vice que assume. Sarney assume para ser temporário. Foram 38 dias. A população brasileira recebia as notícias oficiais e alimentava a esperança da recuperação de Tancredo. O sacrifício do Tancredo, até se cuidar pouco com a enfermidade que tinha, acaba dando uma surpreendente legitimidade. Que não foi tanto fruto do voto, mas fruto das circunstâncias. O Tancredo foi realmente um grande voto. Realmente foi um grande nome. Quer dizer, ele prestou um grande serviço. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. O Brasil chorou a morte do presidente que nunca tomou posse. Um homem que viveu de perto os bastidores da história do fim do regime militar e do começo da democracia no Brasil, revela agora os fatos que viveu na agonia nacional quando o ex-presidente Tancredo Neves ficou internado durante 38 dias até a sua morte. Era o jornalista Antônio Brito, na época secretário de imprensa da Presidência da República, quem informava a população brasileira sobre o quadro de saúde de Tancredo. A partir de boletins assinados pelos médicos que o trataram entre março e abril de 1985. O ex-deputado federal e ex-governador do Rio Grande do Sul abandonou a política e hoje mora em São Paulo, de onde concedeu uma entrevista exclusiva para o Jornal da TVE. A época, a luta brasileira pela democracia, o sofrimento brasileiro com o regime militar, transformava aquelas lideranças políticas em figuras altamente respeitáveis. Pelo sacrifício, pela luta, eram pessoas que, ao contrário de hoje, elas é que levavam a população às ruas. Mas, ironicamente, a democracia brasileira, consolidada como nunca, respeita aos partidos políticos e aos próprios políticos de uma forma praticamente zero. Como é que a gente tem uma democracia que se afirma e partidos que se afundam? Onde é que a gente está errando? A democracia não é a conquista de uma pessoa. A democracia é a conquista da sociedade brasileira, que sofreu e lutou para que o país se tornasse o que é hoje, um país com liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de voto. Eu gosto de dizer que o doutor Tancredo, portanto, não foi quem deu a democracia ao Brasil. A democracia viria sem ele. O que o doutor Tancredo foi é o atalho brasileiro para a democracia. A primeira angústia com o sofrimento que um ser humano chamado Tancredo Neves passou naquele verdadeiro calvário de 38 dias. Mas havia um segundo sofrimento, uma segunda angústia, com a ironia do destino em relação ao processo brasileiro. Você tem 20 anos de regime militar, você luta para poder sair disso, e o articulador, o atalho desse processo acaba falecendo. A história do doutor Tancredo é uma história extremamente simples. Pessoa de 75 anos, com saúde frágil, está envolvido num trabalho super importante. Começa a sentir alguma coisa e não cuida. Continua sentindo e não cuida. Quando vai cuidar, não tem mais como cuidar. Eu não sou médico, não era médico, e não me cabia e nem podia examinar o doutor Tancredo e diagnosticar o que ele tinha e o que ele não tinha. Logo, eu só poderia informar aquilo que eu fosse informado por quem fazia isso. Quem? Os médicos. E como é que eles informavam? Os boletins. À medida que os fatos foram avançando, que o que se esperava que fosse alguma coisa temporária era muito grave e que talvez não tivesse um bom desfecho. E aí eu entendi que seria também responsabilidade nossa, sem perder a esperança de um milagre, entender que era necessário preparar a população para o fato de que se havia a hipótese do milagre, havia também, e muito forte, a hipótese de em não ocorrer no milagre, haver um final trágico, que foi o que infelizmente acabou acontecendo. Refletindo no meio daquela tempestade toda, eu disse, bem, eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer, um papel que eu espero que eu nunca use, mas cada vez mais achava que ia fazer. E aí comecei a fazer, mexi um pouco, etc., a mão, guardava com todo cuidado, sempre preso dentro do bolso de dentro do casaco. E aí, quando, enfim, me cabia comunicar ao país que ele havia falecido, a minha preocupação foi de ordem física, quer dizer, era tão grande a dor, era tão grande o sofrimento com aquilo tudo, que eu temia, né, não ter respiração, não poder, enfim. E foi aí que eu decidi, em vez de descer de elevador, desci de escada o encor, porque achei que descendo de escada eu ia ajudando a respirar e tal, e aí, enfim, o resto todo mundo sabe. Lamento informar que o excelentíssimo senhor, presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. E a partir de hoje, o Jornal da TVE oferece para seus telespectadores conteúdos adicionais, captados no trabalho diário de produção jornalística, que ficaram fora da edição final das matérias. As entrevistas completas com Pedro Simon, Carlos Chiarelli e Antônio Brito estão disponíveis pela internet no endereço www.tve.com.br, acessando a página do Jornal da TVE. Ainda não há data para a retomada das obras de iluminação pública no Parque Farroupilha, em Porto Alegre. Hoje, a Prefeitura assinou ordem de serviço para qualificar a iluminação de mais 29 praças até o final do ano. O primeiro será o Parque Mascarenhas de Moraes, no bairro Maitá, na zona norte da cidade. A previsão é entregar a nova iluminação em 90 dias. Prefeitos e secretários assinaram o compromisso de investir R$ 2,3 milhões em 29 praças da cidade. O objetivo é qualificar a iluminação, principalmente nas quadras esportivas e locais de maior circulação. Esta é a segunda fase do programa, iniciado em 107 praças comunitárias e nos quatro grandes parques da cidade. Destes, somente o Parque Farroupilha está com os trabalhos parados. O contrato com a empresa, que realizava a instalação de 512 pontos de luz, está sendo rompido. Fazendo a rescisão, que está ainda em período de discussão, chamando a segunda, se a segunda não aceitar, nós vamos convocar a terceira. Se as duas, porventura, não aceitarem a participação, aí sim, nós vamos abrir uma nova licitação. Então, logo, a gente resolva o embrólio, esse administrativo jurídico, uma nova empresa, contratando uma nova empresa, 90 dias de obra que nós temos para a conclusão do Parque Farroupilha. A comunidade usuária dos parques avalia o investimento em iluminação como fator de segurança. Eu acho que a iluminação pública é uma coisa que vai ajudar muito a comunidade, até porque às vezes você quer estar na praça mais tarde, não tem como, porque daí tem outras pessoas também. É bom de estar vendo quem está ao seu redor. É uma coisa muito importante e muito segura. Está perigoso a qualquer horário. De manhã, de tarde, à noite, está bem perigoso. Não é só a iluminação. Não é só a iluminação. Falta policiais também. O prefeito José Fortunati disse que está em contato com o governo do Estado, pedindo reforço no policiamento. Em tempos de uma nova discussão na Câmara de Vereadores sobre o plebiscito para o cercamento da redenção, Fortunati aposta no controle eletrônico. Nossa intenção é fazer o cercamento eletrônico. O cercamento eletrônico significa a colocação de câmeras de vigilância que permitam que cada metro quadrado do Parque da Redenção seja devidamente vigiado. Nós temos atividades à noite no Parque da Redenção. Boas e más. O que nós precisamos, obviamente, é monitorar aqueles que, infelizmente, utilizam o parque de uma forma danosa. Da nossa parte, nós preferimos o cercamento eletrônico. O cercamento físico só vai espantar as pessoas de bem que usam o Parque da Redenção durante a noite. Nós achamos que o cercamento eletrônico é mais adequado. A promoção do hábito de ler teve espaço neste feriado de Tiradentes. A segunda festa da leitura reúne autores e público na usina do gasômetro. O evento integra as atividades da Semana Estadual do Livro. Com uma programação também dedicada aos pequenos leitores, o evento levou famílias inteiras a se divertir com as palavras escritas ou cantadas. A mais legal que eu gostei foi a da dança da galinha. O contato com o teatro, com a literatura, com todo esse elemento cultural, para despertar neles o interesse pelo estudo, pelas coisas boas que nos cercam. É um evento bastante importante, porque, além de ele promover a literatura, ele propõe esse encontro humano dos artistas, com o público, com os professores, com os educadores. A festa busca promover o gosto pelos livros e serve ainda para a divulgação do trabalho de novos autores. Aos 26 anos, a poetisa Camila de Bairros apresenta no evento o seu primeiro livro. A cada manhã, logo cedo, quando o orvalho nem está seco, ventanias se aproximam, dando ares de lentidão aos nossos passos. E nessa roda viva, milhares de asas multiplicadas em sintonia, é a que arquitetam o dia. A festa da leitura termina nesta quarta-feira com contação de histórias e um sarau litero-musical. Um dos lanches rápidos mais populares do mundo é referência em Porto Alegre. Quem não gosta de um cachorro-quente? Mas para fazer um bom cachorro-quente, não é bem assim. A repórter Fernanda Fel e o cinegrafista Carlos Alberto dos Anjos percorreram os pontos mais tradicionais da capital para conhecer os segredos e sabores destas delícias. Pão, salsicha e molho. Está feito um cachorro-quente. Mas vai dizer que não dá para dar uma incrementada. Batata palha, queijo ralado, um molho diferente e um pãozinho feito em casa. Tem cachorro-quente para todos os gostos. E olha, a gauchada gosta. O mais tradicional é o cachorro-quente do Rosário. Já são 52 anos atendendo na capital. E dá para ver pela fila que tem algum ingrediente especial nessa receita. O nosso diferencial é o molho, que é um molho que tem um segredo bem especial, que o pessoal gosta muito, foi aprovado. E o nosso pão, que é feito por nós mesmos, com a quantidade mínima de fermento possível. Tradição e qualidade também tem no cachorro-quente do Kiko, que há 26 anos faz esse pãozinho especial. Qual que é o diferencial aí desse cachorro-quente? É o pão sem estufa, sem fermentação, né? Um pão com uma farinha especial, sem sal. É um cachorro leve, né? Um grupo de ingredientes que tu bota com uma soma, que dá um gosto, um sabor gostoso. E que todos gostam, né? 26 anos gostam, né? 26 anos o pessoal vindo aqui é porque é bom mesmo. É bom. E quem resiste a toda essa propaganda? São 40 centímetros de cachorro-quente. É muito bom. O que não pode faltar no cachorro-quente? Os ingredientes, né? Bem cuidados, uma boa higiene, né? E a variedade, acho que cada um tem a sua peculiaridade. E a Ana Lúcia tá certa. Aqui no Franck, por exemplo, tem vários tipos de cachorro-quente. E todos os lanches vêm acompanhados de batata frita. Aqui, o molho é o ingrediente especial. Não pode faltar amor, carinho. E o cachorro-quente tem que ser completo, né? Tem que ter molho, mostarda, ketchup, pepino. Daí a gente incrementa, né? No DOG da República, região boêmia de Porto Alegre, o clima é comer um bom cachorro-quente e fazer amizade. Tem clientes que chegam aqui e já nem chamam mais pelo nome. Chamam até pelo apelido que conhecem a pessoa há muito tempo já. Ficou com vontade de sair experimentando os cachorros-quentes da cidade por aí? Então olha a dica pra fazer uma boa escolha. Cachorro-quente tem que estar tudo novinho. Não adianta pegar uma coisa requentada, fria, né? Evitando, aparentemente, com todos os ingredientes bem novinhos, tá valendo. E a gente volta às sete e meia da noite desta quarta-feira. Uma boa noite pra você e até amanhã. Seu nome era Liberdade Por ela viveu e morreu Nunca teve a covardia de aderir à tirania Leu na Bíblia, leu na França As três palavras, irmãs Só existe a liberdade